Jesus trouxe Deus para as vidas humanas. Deus se fez humano. Quando Jesus nasceu, Deus se tornou homem para que pudesse se pôr em companheirismo com o homem e no homem para alcançar um único propósito. Que é trazer ao homem o que Deus é. Não o que uma igreja é, mas o que Deus é. Jesus veio para que pudesse apresentar Deus ao homem. E o homem não quis isso. O Espírito Santo vem hoje de modo semelhante. Para apresentar Deus ao homem. Mas o homem quer ir à igreja. Isso alaga o seu pensamento. Ele não consegue sondar isso. E devemos aprender que Deus não é conhecido por concepção intelectual. Deus é conhecido pelo novo nascimento, pelo Espírito Santo. Não por qualquer outra via. Jesus, a Bíblia citou claramente para nós Que ninguém pode chamar Jesus de Cristo E se você nunca recebeu o Espírito Santo E se você nunca recebeu o Espírito Santo Você não sabe que Ele é o Cristo Pois essa é a única maneira que Ele se revela Agora, como puderam aquelas pessoas Deixar de ver quem Ele era? Como deixaram de ver isso? Como poderia ser Quando foi dado a conhecer e mostrado tão claramente? Como puderam deixar de ver? Que palavra! Quando Ele... Que palavra! Pensem nisso! Hoje se cumpriu esta escritura diante dos vossos olhos Quem disse isso? O próprio Deus Usou qual é o intérprete da sua própria palavra? Hoje se cumpriu esta escritura O próprio Messias De pé na presença da congregação E lendo uma palavra da Bíblia relativa a si mesmo E depois dizendo Hoje se cumpriu esta escritura Eles ainda assim não conseguiram ver Música Obrigado.